Dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante toda a semana ações de conscientização sobre a doença. Na manhã desta quarta-feira, uma equipe fez busca ativa e deu orientações sobre a tuberculose no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. As atividades ocorrem em diversos locais com o objetivo de resgatar de forma precoce todos os sintomáticos suspeitos de tuberculose, tratar e reduzir os índices e o preconceito contra a doença. A tuberculose é uma doença curável, é uma doença causada por uma bactéria, é transmitido de uma pessoa doente para uma pessoa saudável, através do espirro, da tosse ou da fala. Então, é uma doença infectocontagiosa que nós temos que detectar de uma forma precoce. Ainda segundo Francisco, essa doença acomete 8 milhões e 800 pessoas por ano e 1 milhão e 600 mil morrem. Em Rio Branco, existe uma média de 400 novos casos e aproximadamente 10 mortes por ano. A primeira suspeita de alguém que possa estar com tuberculose é uma tosse persistente com ou sem espectoração, que tem uma duração maior do que duas semanas. Então, se você está tomando um xaropinho, está tomando um antibiótico ou outro que não é o específico da tuberculose, essa tosse vai cessar enquanto a medicação está com efeito, mas depois que passa o efeito de xaropinho, volta tudo de novo. Então, isso é um forte sinal de que pode ser tuberculose ou outra doença supineumática. Nós temos aí a pneumonia, nós temos o Covid e outras doenças supineumáticas. Francisco explica também que se a tuberculose não for tratada com a medicação específica, a tosse não cessa e a pessoa vai se sentir fragilizada, perder peso, passa a ter suor noturno, exaustão física com pouco esforço, falta de apetite e febre ao entardecer. Estes são sintomas do agravamento da doença. A busca ativa orienta a todos que o município possui toda a estrutura técnica e operacional para iniciar a investigação e encerrar um tratamento da doença. Hoje, a Secretaria de Saúde Municipal, através da Prefeitura, está preparada, com todo o serviço especializado, laboratório e o fornecimento de toda a medicação para um paciente que venha começar o tratamento da tuberculose. Legenda Adriana Zanotto